Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Marcos do canal Nubis.com, tudo bem com vocês? Tamo junto então. Hoje eu vim trazer pra vocês o game No Morihun, que é um jogo de sobrevivência zumbi, recentemente lançado pela Steam aí de graça pra gente. É um jogo bem bacana aí, apesar dos gráficos não serem tão bonitos, porque o jogo não é tão atual né, que é um jogo de 2011, mas o intuito dele é a diversão né, sobreviver a esse apocalipse zumbi aí. Aqui nos requisitos do sistema né, um dual core, 2 gigas de RAM, uma RAM de OHD5000 e 10 gigas no HD. Então bora pro gameplay lá galera. Bruto e é só do Crispo. Ah o Marcão aqui ó, Marcão. Cadê? Põe que meu queixo, põe que meu queixo. Pega uma arma, arma aqui rápida no chão quando começar e tenta ver se tem um kit médico aqui onde eu tô pulando, tá ligado? Quando cê tá pulando? Olha pra trás. Deixa eu, vamo, vamo dar uma sarrada no canto. Entendeu? Sarrada, sarrada, sarrada. Mano, cês pegam uma arma no chão rápido e já vê se tem uma... Olha o teu de nego aí, véi. Parecia uma suruba gay. Mano, ali nos can... Quando essa porra dessa porta abrir, vai ali pra trás do balcão, que tem 12, pistola, entendeu? Demorou? Ah, não, acho que eu nasci aqui, véi. Cadê? Cê fudeu, otário. Meu ex já tá stalkeado aqui já, véi. Cara, não tem nada no chão, véi. Ah, o cara já viu a porta, mano. Pô, tô no soquinho, véi. Eu também, véi. Achei um cano aqui, PVC. Não tem, mano. Tem bastante coisa no chão, sim. Tem umas 30 armas no chão. Ah, moleque. Vai pro balcão, ó, balcão. Pede aí, o que que cês quer? Garçom, aqui nessa mesa. Esse machado aqui, dá, dá, é meu, 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 otário. Pô, tem um teclado. Eita porra, deu tela azul, viado. Vem lá. Se liga, se liga, cuzão. Vem, vem. Olha lá, se liga. Eita porra, velho. Ah, mano, os caras, os caras... Qual o objetivo? Ih, abriu aqui, velho. Fazer o... Fazer o percepcionar. Aqui, ó. É pra cá, ó. Ó, ó, ó. Ó, 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 o gu, o gu, o gu, o gu, o gu. Ó, o cara aí. Ó, o bicho virou, cuzão. Ó, ó, tem aqui no da porta, ó. Se liga. Eita porra. Tem um... Cadê, véi? Pra onde levar ela essa porra? Tenha pistola pra mim, não? Meu Deus, mano, que imortal, véi. Eita porra, tem três zumbis aqui, gente, socorro. Socorro, 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 socorro. Tem que ter um Gears aqui. Era pra ser meu nome, esse aqui. Eita, porra, errei Eu sou o Gears, caralho Por que você colocou o nome que era pra ser meu nome? Porque essa conta não é minha Ô, louco Ó o tanto aqui, velho Tá porra, suruba de zumbi, viado Solta o mano Tá Ó o mano, vai morrer aqui, velho Ajuda o maluco, tá doente Tá Ai, caralho, pegaram meu zumbi, paparam o zumbi Vou morrer Ai, meu Deus, me ajuda Sai, zumbi Ai, caralho, buguei aqui, velho Nossa, mano, você tá com a cabeça Eu cinzei, mano, eu cinzei, velho Cadê, cadê, cadê Aqui, ó Morreu de morte, morrida Morreria, lento Pô, fui salvar o cara ali, me lasquei, velho Vamos lá Vou usar aqui, parece que tá nó Boa, cara Nessa situação eu sempre uso de pirão na mãe, velho Ó lá o computador Mano, o computador cinzou, velho Tá com tela azul o computador lá, velho Fudeu, velho Vou abrir chamado pra mim, velho Na moral Você nunca tem sorte com esses zumbizinhos do chão, mano Ah, eu sempre Eu não tenho sorte com eles também Eu sou bom Você não tem sorte no jogo, Marcos Eu não tenho sorte rapidinho da cara Eita, porra, já cheguei Mano, já pegou a doze, velho Caralho, fudeu Fudeu Ele vai correr na minha direção, mano Agora você tá fudido Nossa, então pulou aqui a entrada, velho Pô, eu peguei o machado e a doze Eu não sei onde que eu tô, meu Deus do céu Me ajuda aqui Cara, você tá fudido Já morri, já, mano Tinha um zumbi tampando a entrada do banheiro Trepando Ô, GoPro, onde que eu vou nessa porra aqui? Você já... Aí eu não sei, mano Segue os caras, velho Tenta chamar uma arma e vai seguindo os caras Segui quem? Nossa, esse mapa é muito louco, hein, mano Os caras, mano, que tá? Não tem ninguém aqui, velho Onde que você tá, Marcos? Eu não sei Marcos, onde que você tá que nem eu sei, Marcos Eu tô lá no... Tô soltando tiro Jesus, SOS Chama minha mãe Marcos, do céu, velho Pera aí, eu vou tentar achar a entrada aqui pra você Alguma coisa Tô atirando de doze aqui, velho Eita, acabou a bala, já! Ah, não Perta a R, aperta a R, aperta a R Não tem Ih, que deu Tô com o mini pé de... Eita, porra, tem aquele que ir arrastando Vai por aí, vai por aí, vai por aí Ai, meu Deus do céu Quanto emoção, velho Vai, 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 vai Pera aí, o carro tá piscando pra mim Vai, vai, pode ir, pode ir Meu coração tá batendo, Gu Pegando a Trivela aqui Pra onde que eu vou, carai? Vai, 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 segue aí, segue aí mesmo Segue aí mesmo Aí pega uma porta, depois dessa porta Você tem que bater na porta, carai Você tem que bater na porta Tipo, toque, toque É, você tem que desgastar a porta Não fala, cara Lá da rua, muito Ai, meu Deus, deixa eu entrar, mãe Não fui eu que bebi aquela castoava Não, 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 velho Tá abrindo? Não, bate na madeira da porta, peraí Mas eu sou cego Nossa, Marcos Eu não sei onde o Marcos nasceu, cara Eu nasci em Osasco Você nasceu, hein? Ó, tem um cara cheio de idoso, velho É, ele tá do outro lado O lado que era pra você tá Mas a porta fechou, Marcos Eu só sei que me dizer que você vai morrer Que vou morrer, cara Teu plano de saúde Ó, Gu, filha da puta Me salva Eu tô morto, cara Ó lá, o zumbi vai querer me matar, velho Vou pegar minha faca Minha super faca Se liga, se liga Essa daqui é com passo de manteiga de manhã, ó Ai, caralho Tem um zumbi Caralho, cadê? Ele tá na minha perna, velho Me solta, viado Perta, vem Ih, morri O cara O cara parece aquele Sabe aqueles pincher Quando o Gui na sua perna Pra fazer um sexo rapidão? Oh, 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 oh No, 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 no Oh, oh, oh No, 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 no Ah, Regel Oh, ah Oh, ah Ah, aah Ah Ah Oh Eh Oh 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 Se inscreva no canal.